Uma possível morte pela dengue está sendo investigada em Juiz de Fora de acordo com o painel epidemiológico da Dengue e da Secretaria de Estado de Saúde. Se for confirmada, vai ser o primeiro óbito pela doença em 2024 na cidade. Ao todo, são 684 casos prováveis, com 591 confirmados pelo menos até o momento. Na Zona da Mata, cinco casos suspeitos são investigados desde o início de 2024. Um em Piau, um em Tocantins, um em Ubar e o outro em Cataguases. No campo das vertentes, uma morte também foi confirmada na cidade de Barbacena. Em Minas Gerais, são 18 óbitos confirmados, além de 105 ainda em investigação. Está aí, portanto, o dado atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde, no caso de Juiz de Fora, essa suspeita de caso provável de morte por dengue. A gente sabe que o Estado de Minas Gerais é o Estado brasileiro que dispara em primeiro lugar como número de casos de dengue. O maior número está concentrado no Estado de Minas Gerais, seguido por São Paulo. Algumas cidades da nossa região já decretaram situação de emergência, assim como o Estado de Minas Gerais, justamente para obter recursos no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.